Música Hi, I am Arsenal. Então, vamos lá e aqui 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 e aqui. Aqui, aqui. Acabamos, o brad da a gente. O brad da a gente, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. E o soroka. E aí Tereço O rotei cabral espelta bem bem let sininho E agora eu vou colocar um pouco de açúcar, e agora eu vou colocar um pouco de açúcar. E agora eu vou colocar um pouco de açúcar. E aí E esse é a live. E aí 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 E aí